Se uma porta se fechar Deus pode abrir em outro lugar Se uma fonte se secar Deus faz nascer outra em qualquer lugar E não existem muralhas Não existem barreiras Que Ele não possa romper E nada é impossível Nada é tão difícil Tudo Deus faz Deus pode fazer Infinitamente mais Deus pode abrir O mar à frente Pra eu passar Pra eu passar Se uma porta se fechar Deus pode abrir em outro lugar Se uma fonte se secar Deus faz nascer Outra em qualquer lugar E não existem muralhas Não existem barreiras Que Ele não possa romper E nada é impossível E nada é impossível Nada é tão difícil Tudo Deus faz Deus pode fazer Deus pode fazer Infinitamente mais Deus pode abrir O mar à frente Pra eu passar Deus poderoso Deus pode abrir Deus pode abrir O mar à frente Pra eu passar Deus poderoso Incomparável Maravilhoso Deus poderoso Incomparável Maravilhoso Ele é Deus poderoso Incomparável Maravilhoso Sim, eu sei Deus poderoso Incomparável Maravilhoso Deus pode fazer Infinitamente mais Deus pode Abrir O mar à frente Pra eu passar Deus pode fazer Infinitamente mais Deus pode Deus pode Abrir O mar à frente Pra eu passar Pra eu passar Sim, Ele pode Infinitamente mais Sim, Ele pode Para eu passar